A Catedral é Populista Mas afinal o que é rock'n'roll? Coisa com o sejão no olhar do povo O Papa é Pop, o Papa é Pop O Papa não poupa ninguém O Papa não vou tirar de mal roupa O Papa não poupa, o Papa não poupa O Papa não poupa ninguém Minha mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama não tento mais não A casa é fina, você que vai embora Já pra saia da sua mãe, deixa meu colchão Ela é pró-anatis de PT e da SIA É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A torreira tá me beijando a hora Disse que se você não quer me ver Mas não me diz Deus Me diz Deus o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Me mandou você gostar dessa mulher de um paz Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Vou tecer A tira Mulher de fase Limbi E Pamela Cής E E ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim Diz que não podia ficar, mas eu vou é sério que eu falei Eu vou fazer isso quando eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Tchau! Valeu!